Música Bem-vindos ao Mais Fundo do Brasil Especial No programa de hoje eu quero falar sobre Mr. Don Especial nº 6 Aqui um lançamento recente da Editora 85 Trazendo a aventura em Manaus Eu devia falar trazendo a história e a aventura em Manaus Aqui dentro a gente tem a Mr. Don Especial nº 7 de julho de 1992 Com o texto do Guido Nolita, o pseudônimo do Sérgio Bonelli E os desenhos do Roberto Dizzo Essa história é um estaminô Especial nº 7, não o 6 Porque uma das edições, a 85 está trazendo todos os especiales que não foram publicados no Brasil Só foi publicado um, numa daquelas Tex e os Aventureiros Que eu já comentei aqui no canal Mas eu não lembro qual que era o Tex Especial que foi publicado nessa Tex e os Aventureiros Mas enfim, é por isso que está sendo publicado, foi pulada essa edição Porém, quando terminar os 20, no final dos 20, ele foi para o fim da fila E a ideia é que todas as histórias sejam publicadas aqui pela Editora 85 Numa grande coleção, bem bacana Bem, o que tem de especial no Mr. Non Especial? Primeiro que ela é publicada, ou era publicada na Itália de forma anual Trazendo uma história maior e uma história completa Aqui no caso, 148 páginas Mas o texto de introdução, o texto editorial que a 85 publicou E foi muito esclarecedor e interessante esses textos Eu gosto muito que eles sejam publicados Ele traz um texto do Sérgio Bonelli Comentando sobre, fazendo uma reflexão Por que especial? Por que trazer essa história para essa edição especial? Nas anteriores, a gente teve uma viagem no tempo meio metafórica Dentro da mente do Mr. Non O Mr. Non é pautado na realidade Então não podia trazer coisas muito fantásticas E o Sérgio Bonelli resolveu a situação Transformando a viagem no tempo como uma memória Ou um devaneio do personagem Em outras edições, teve o primeiro encontro dele com o SS E outras histórias assim Nessa edição número 7, o Sérgio Bonelli pensou Como fazer uma história nova? Como tornar essa diferente de qualquer outra que ocorra na revista mensal dele? Bem, a justificativa foi trabalhar com metalinguagem É uma metalinguagem bem branda Não tem quebra de quadra de parede Em nenhum momento o Mr. Non vai conversar com o leitor Ou qualquer coisa assim Porém, existe um personagem O personagem contratante do Mr. Non Nessa edição É um cara que quer ser um quadrinista Ele quer ser desenhista, escritor Ele quer fazer o novo sucesso das tiras de jornal Ou das revistas em quadrinhos E para isso, vem para a Amazônia Viver suas próprias aventuras E contrata o Mr. Non Para que ele seja o guia Dessa nova empreitada de vida O cara é um mega milionário Então ele tem dinheiro bastante para gastar E teve essa brilhante ideia de viver as próprias aventuras Por que eu digo metalinguagem? Porque o James Newman Que é o nome desse personagem Ele tem um quê de Sérgio Bonelli? Assim como o próprio Jerry Drake O Mr. No Tem um quê do Sérgio Bonelli Já comentei em vídeos anteriores sobre o Mr. No Que o Sérgio Bonelli cria o personagem Baseando sua história Nas aventuras que ele mesmo teve Obviamente Eu acho que ele nunca teve esses envolvimentos com tráfico de drogas Mineradores Ele não teve essas aventuras Que poderiam correr Trazer um risco de vida muito grande para o Sérgio Bonelli Mas ele veio para o Brasil várias vezes Passeou com seus carros, aviões e barcos por todo lado Tem várias fotos das viagens que ele fez Ele fez pelo mundo inteiro Mas ele gostava bastante do Brasil E veio para cá várias vezes Quando nos anos 70 Ele cria o Mr. No Ele traz isso Ele traz essa bagagem Das viagens que ele fez Que ele estava ainda fazendo Para o personagem Então o Mr. No De certa forma é o Sérgio Bonelli Porém Agora No ano de 1992 Para esse Mr. No Especiali Ele traz uma nova faceta Dele mesmo Ou seja O Sérgio Bonelli De certa forma Ele quer tanto virar um personagem de quadrinhos Que ele começa a trabalhar O seu próprio A sua própria identidade De formas diferentes Inclusive colocando elas em conflito James Newman É um quadrinista Ou um aspirante a quadrinista Que quer viver suas aventuras E vem para o Brasil Para ter material Para fazer suas próprias histórias Isso não é muito Sérgio Bonelli Só que aí Esse quadrinista Ele acaba Encontrando E usando como guia O personagem Que foi criado Para ser o arquétipo Do aventureiro Que na verdade É o próprio desenhista Está aí a metalinguagem Ok Eu acho que eu fiz Uma matemática Completamente confusa Mas essa é a metalinguagem A gente tem Um Sérgio Bonelli Escrevendo sobre Dois Sérgios Bonelli Na sua Mister No Especial Número 6 Ou Especiale Número 7 E a história Vai se transcorrer Justamente Nesse Dessa forma Primeiro O James Newman Chega Nesse barco Em Manaus Em busca Dessas aventuras O Mister No Ele sabe Que E essa pessoa Super rica O que acontece Bem O barco chega A tal Mister No Tomando cerveja quente Porque Manaus É quente pra caramba Isso aí devia ser Aqui fala mais ou menos Era outubro Ou era Setembro ainda A história se passa Ao longo de muitos meses Mas O que importa É que estava quente A cerveja que eles estavam tomando Era Basicamente Um chá de lúpulo E aí Dentro desse barco Sai um cara Todo embomadinho Com um terno De linho E os seus Companheiros De bebida Eles falam Poxa Faz tempo Que não desse alguém Dessa forma Aqui em Manaus Há 30 anos atrás Remetendo a época Da borracha Várias pessoas Ricas Vinham pra Manaus Mas Depois Que o ciclo econômico Se transformou A borracha A borracha natural Já não era mais Extraída Já não era mais Importante Manaus Sofreu um rápido Empobrecimento Econômico Ela era Um polo E depois Ela se transformou Numa coisa vazia Ela não tinha mais O seu grande atrativo Que era justamente A borracha Então O Jerry Drake Que a gente acompanha Nos anos 50 60 Mais pro Nessa virada 50 e 60 Ele pega uma Manaus Que vive Vive do passado Vive daquele passado De glória E de riqueza Dos anos Até os anos 30 Mais ou menos Bem O Jerry Drake Vê esse cara Ele sabe que esse cara Sendo rico Provavelmente ele quer Alguma aventura E é ele Que vai ser o guia Só que ele dá um Faz um corpo mole E fala Não, vou procurar ele depois Aí ficou uns dias Não conseguiu achar Até que eles se encontram Numa briga de bar Que o James Newman Chega E começa a Ameaçar todo mundo O Jerry O Mr. No Ele se envolve em um problema Todo mundo quer bater nele E aí É o James Newman Que salva O Mr. No Mas é um salvamento Mais ou menos O James Achava que estava sendo O grande herói da história O Mr. No Falou Isso aí acontece todo dia Na verdade Ninguém queria me matar A gente só queria Dar porrada um no outro Porque não tem nada para fazer A gente se diverte dessa forma Então a história Ela vai trabalhar um pouco Ou na verdade Justamente com isso Várias quebras Não de quarta parede Mas de realidade O James chega em Manaus Achando que ele vai Tropeçar em aventuras Para onde ele for Ele quer ir para a floresta Amazônica Completamente inóspita Encontrar os garimpeiros Encontrar os traficantes Encontrar os indígenas Povos esquecidos E qualquer coisa assim Mas o que ele encontra É um tédio Completo Ele contrata o Jerry Ele pede para o Jerry Chamar outras pessoas Para fazer um barco E esse barco Ele vai cruzar toda A Amazônia Inclusive ir para a Bolívia Ir para o Peru Ir para vários outros lugares E Bem Contrata E o que a gente tem É meses e meses E aí a gente tem até A brincadeira do calendário Passando Mas meses e meses Deixa eu ver É que tem uma imagem Que representa muito bem Isso Acho que essa aqui está boa Meses e meses disso Eles estão construindo o barco No ritmo Que é possível em Manaus Várias coisas Peças de reposição Não existem na cidade Então tem que esperar chegar A boa vontade Do navio que vem de Belém Chegar em Manaus E nunca se sabe Quando que chega O James fica puto da vida De saco cheio disso E ele acaba Provocando Um acontecimento Que as coisas aconteçam Na verdade Porque ele quer Fazer a revista dele Mas ele precisa Viver suas aventuras Enfim A história vai se passar Dessa forma Tem algumas sequências De ação bem legais Elas estão Além dessa briga no bar Acho que elas se concentram Mais para o final Que tem um evento Um evento climático Mais para o final Mas uma das coisas Mais interessantes na história Ainda que o ritmo seja Lento Ele não é lento Ele é irônico Ele quer brincar Com o ritmo lento De Manaus E zoar com o James Mas ele é um ritmo irônico Ele quer fazer essa quebra De que a aventura Não está a todo lugar Na verdade O lugar é um lugar comum É um lugar pacato E ocorrem coisas ruins Como ocorre em qualquer lugar Uma das coisas interessantes Que também é trabalhado Em vários momentos A gente tem interessantes diálogos Mostrando o background De criação de personagem Como que o James Estava pensando Os personagens Que ele ia fazer Aquelas motherships De vários rostos De perfil E como que ele ia trabalhar Essas criações Nas aventuras Que viriam Mais pra frente Então enfim É uma história Bastante interessante Bastante divertida Sobre banho De realidade E que eu espero Que o Sérgio Bonelli Não tenha passado por isso Porque Em alguns momentos Foram maus Maus bocados Enfim Esse foi o Mr. No Especial Número 6 Da Editora 85 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o shopper do preço Facebook Me sigam no Instagram No arroba o preço gáudio Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias Com uma resenha nova Me sigam também No Fortaleza Quântica Procure no Spotify Ou no Accorade É um podcast Onde eu e amigos meus Falamos sobre Vários temas Programas de quadrinhos Séries e filmes São programas Bastante divertidos O Mr. No Ele é possível encontrar Normalmente No Catarse De tempos em tempos Editora 85 Lança o projeto novo Dá para comprar As revistas antigas Mas pela Amazon Qualquer compra No Nique da Amazon Ajuda muito o canal Então comprem pela Amazon Porém Vocês também podem ajudar Outras entidades Que não o chapéu do presto Como bancas de jornal O Mr. No Não vende Bancas de jornal Mas Comic Shop sim Então tem algumas Comic Shops Que vocês podem Fazer a compra nelas Para ajudar justamente A sobrevivência E que A sobrevivência Dessas lojas Específico E do nosso próprio mercado Dentro da Amazon Mercado Livre também Mas se for escolher Entre Mercado Livre E Amazon Escolha a Amazon Pelo menos Ajuda o chapéu do presto A tentar trazer Coisas novas E outros quadrinhos Para a gente discutir E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Até mais E bons quadrinhos Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui